Baú lendário, moleque, meu Deus! Spark! Mano, 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 mano! Filho da... E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Calma, calma, calma. Antes de começar a abrir as ofertas, comprar tudo aqui no Clash Royale, eu quero falar pra vocês que eu estarei dia 8 do 10 no Rio de Janeiro, em Campo Grande, no Colégio Antônio de Pádua, no Anime Field. É isso mesmo, Fields! Estarei aí respondendo as perguntas, tirando fotos, acompanhando vocês e trocando uma ideia, falando de Esportes e Clash Royale juntos. E vai ser muito top, com certeza. Então, compareça lá que vai ser da hora. O link tá na descrição. E bom, é o seguinte, vamos aqui então para o Clash Royale, porque o negócio vai ser muito louco. Nós vamos comprar todas as ofertas. Eu espero não ficar maluco com carta lendária que eu não gosto. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos clicando aqui embaixo no botão inscrever-se, porque eu vou abrir o baú do clã agora. Enquanto isso, vocês já vão clicando aqui, ó. Eu vou doar aqui antes. Já vão clicando aqui, ó, no link, no botãozão vermelho aí, para poder se inscrever e ativar um sininho também, porque eu vou abrir o baú, mas vocês precisam estar inscritos no canal. Bom, vamos lá. Ouro de 1620, mais gigante real. Tem um cara que não gosta que eu falo ouro, mas não sei o quê. Morteiro. Tá, beleza. Mais elixidane. Vamos lá, morteirão. Mais bombardeiro. Mais quatro cartinhas. Vamos ver qual sai aqui. Torre Inferno. Três cartas. Ariete de batalha. Mais duas cartinhas. Goblins. Ó, essa eu gostei. E guardas para finalizar, porque não ia vir lendária realmente. Além de tudo, não vem lendária. Mas beleza, tá valendo. Tá valendo. Vamos abrir agora. Agora chegou a hora, galera. Agora chegou a hora, porque é o seguinte. Vamos abrir, vamos comprar todas as ofertas. Uma hora depois. Compramos a primeira oferta. Baú lendário, molecote. Baú lendário, molecote. Meu Deus. Spark. Spark. Bora, bora, bora. Filha da mãe de carta. Filha da mãe de carta. Meu Deus. Filha da mãe de carta. Filha da mãe de carta. Tá. Tá, beleza, beleza. Vamos aqui, ó. Apareceu um pedaço da próxima oferta. Apareceu um pedaço aqui do fundo. Vamos comprar mais uma e rezar para vir uma coisa melhor. Uma hora depois. Vamos lá, galera. Esperando que venha alguma coisa muito melhor. Coitado do meu Baby Dragon, mano. 860 mais espírito de gelo. Três cartinhas. Tesla. Nossa, fiquei com dó do coisa. Mano. Mano do céu. Cavaleiro. Mais torre inferno. Mano, que dó do meu bichinho. Mano, não foi por mal. Não foi por mal, não. Não foi por mal, não. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica tranquilo. Bom, não ganhamos nada de muito bom. Uma hora depois. E vamos aqui abrir agora o outro baú gigante. Ouro mais espíritos de fogo. Beleza. Golem de gelo. Tá. Vamos lá. Goblins. Ai, meu Deus. Última carta. Tem que ser uma carta... Torre inferno. Não vem. Não vem corredor, mano. Não vem. Não vem corredor, mano. Caraca, mano. Não acredito. Beleza. Vamos comprar, então. Vamos sair comprando todas essas ofertas de 200 geminhas, mano. Milagres da edição. Bora lá. Compramos a última. Isso daí. Eu e meu Baby Dragon. Compramos aqui a última. Mano, fiquei nervoso, mano. Fiquei nervoso com aquela... Cara, eu só ganho Spark, mano. É impressionante. Eu só ganho Spark. Só Spark, mano. Cara, eu queria saber, mano, que tinha que ter um site pra você poder ver as cartas que você ganhou, mano. Ó, ainda me vem Dragão Infernal na loja, mano. Eu não vou comprar. Não vou gastar dinheiro, não. Mas, mano, é o seguinte, cara. É revoltante, cara. É revoltante. Mano, eu compro a oferta e me vem Spark, mano. Parece que é de propósito pra você ficar nervoso e... Não entendo, cara. Não entendo. Desisto. Desisto de entender, rapaziada. Desisto de entender. Bom, depois falam que a gente reclama demais, que youtuber é beneficiado. Cara, olha isso, mano. Mano, eu não vou falar nada. Por favor, deixa o seu like aqui embaixo pra ajudar. Porque, mano, depois dessa, meu amigo, cara... É difícil, viu, mano? É isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.